E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e hoje estou aqui num cenário um pouco diferente pra mostrar pra vocês essa linda e gigante caixa que eu recebi da Panini cheia de novidades da Mônica Toy Então vem comigo e vamos abrir essa caixa aqui e ver tudo que tem dentro dela E antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir pra você deixar o seu joinha também se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho porque quando você ativa o sininho recebe todas as notificações e não perde nenhum vídeo da Esfera Toy Pra começar eu vou contar pra vocês a historinha aqui de como aconteceu isso Hoje eu recebi uma caixa muito grande, fiquei bem curioso Aí quando eu fui abrir a caixa tinha essa outra caixa aqui dentro Então eu já imagino o tamanho da minha surpresa E olha que coisa mais especial, a Panini fez uma caixa com o meu nome nela Fico até meio sem palavras aí pra explicar todo esse carinho que a Panini teve Tô muito feliz mesmo, muito caprichado, tem meu nome aqui na caixa gente Obrigado mesmo hein Panini, vocês arrasaram aí nesse mimo que vocês me enviaram aqui Vou abrir aqui a caixa e mostrar pra vocês tudo que tem dentro dela Já não bastasse essa tampa aqui com o meu nome que eu falei pra vocês Ainda veio um recadinho aqui dentro falando sobre o meu trabalho de toys E que agora a Turma da Mônica também virou toy Se você ainda não conhece, procura aí na busca Mônica Toy Tem aqui no Youtube, é bem divertido mesmo Eu acho bem bonitinho os novos traços aí que deram pra Turma da Mônica Uma bela releitura Esse ano tive o prazer de conhecer o Maurício de Souza E agora estou perto de novo do Maurício de Souza aqui Com esse livro ilustrado da Turma da Mônica na versão Mônica Toy E aqui no recadinho também tá contando que o livro ilustrado aí das figurinhas da Mônica Toy Tem agora essa novidade aí de realidade aumentada nos álbuns da Panini Olha que coisa mais legal hein E logo de cara aqui ó, o livro ilustrado da Mônica Toy E a Panini não cansa de fazer surpresa, olha o que eles fizeram aqui ó O livro ilustrado veio autografado aqui pelo Maurício de Souza Tem até o meu nome aqui, olha que coisa mais linda Valeu mesmo Panini Valeu também pro Maurício, um abraço pro Maurício Que me mandou um abraço aqui no autógrafo E lógico que veio aqui também as figurinhas Vou me transportar novamente pra infância E vou colar muita figurinha aqui nesse álbum da Turma da Mônica Essa figurinha que eu colei nessa página aqui É uma daquelas que eu falei pra vocês sobre a realidade aumentada Aqui na contracapa tá explicando que vocês tem que baixar o aplicativo da Panini E dentro do aplicativo vocês vão mirar na figurinha E descobrir a surpresa que cada uma delas reserva E aqui na contracapa também eu descobri que cada pacotinho vem com uma figurinha parecida com essa daqui Com expressões da Mônica e também tem figuras da Mônica Pra você personalizar o seu álbum Ou colar também em algum outro lugar que você queira ir E olha só que coisa mais linda que a Panini enviou aqui junto com o álbum de figurinhas Mandou essa almofada aqui toda personalizada com as figuras de Mônica Toy Tem a Mônica Cebolinha Tem até o Maurício aqui personalizado no formato de Mônica Toy Vai ficar aqui na minha cama junto com as minhas outras almofadas Acertou em cheio Panini porque eu gosto bastante de almofada Já vou ficar até abraçado com ela E por último olha só o que também veio aqui Outra coisa que eu gosto bastante mesmo Vou tirar o plástico bolho E a Panini parece que me conhece muito bem Porque desde pequeno eu sempre gostei de juntar figurinhas e tal E também gosto muito de almofadas Como vocês estão vendo aí já tá até fazendo parte aqui do cenário E olha só o que eles enviaram também Era uma caneca, olha que coisa mais linda Da Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali Turma da Mônica reunida aqui nessa caneca Essa daqui é a primeira caneca da Mônica que eu tenho na minha coleção Então vai ficar lá num lugar mais do que especial aí Tanto aqui no meu coração quanto lá na minha coleção de canecas Tá lindo demais É muito carinho pra um kit só Vocês arrasaram demais Panini Sem palavras aí pra agradecer Demais mesmo Então pra vocês aí, exclusivo aqui na Esfera Toy Cada pacotinho desse aqui vem com 5 figurinhas Pra você colar aí no seu álbum Livro ilustrado Mônica Toy É a dica que eu deixo aí pra vocês Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha Também se inscreve aí no nosso canal E ativa o sininho Também me siga lá no Instagram Sempre faço séries fotográficas por lá E tudo que eu mostro aqui no canal Aparece lá só que em forma de foto Também curta a nossa página Tá aparecendo a endereça aí na tela A Esfera Toy no Facebook E mais uma vez agradecendo aí a Panini Que enviou esse kit mais do que especial pra mim E também agradecendo todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima